Galerinha, hoje nós estamos aqui com o doutor André Mota, o cirurgião que fez as minhas cirurgias reparadoras e nós vamos tirar algumas dúvidas da galera. O banho, ele tem uma característica individual de cada profissional. A nossa escolha do banho é uma escolha que eu vejo de forma assertiva, porque quando você faz, e a Cris está aqui para nos contar um pouquinho sobre isso, ela está relatando aí o seu dia a dia, os primeiros dias você ainda está meio mareada, você ainda se sente um pouco cansada, você perde um pouco de aporte nutricional, o seu corpo ainda está se readaptando ao que você tem de suporte calórico, porque a nossa gordura, ela é um suporte calórico do nosso corpo, ela é um combustível, uma reserva. Quando a gente lipa, faz procedimentos e tudo mais, você diminui a reserva e o teu corpo ainda utiliza aquela taxa basal metabólica para viver. Então ele ainda está se readaptando com o que ele tem de energia, o que ele tem de energia que foi retirada de forma bruta, um dia ela tinha uma reserva, no outro dia ela já não tinha. Se a gente começa a liberar banho muito cedo, a cinta ela faz uma compressão, então os vasos ficam vasoconstritos. Quando a gente abre a cinta, não dá uma molezinha? Dá, dá uma sensação que parece que às vezes vai cair. Exatamente, o corpo ele volta a relaxar. Então essa vasodilatação de você abrir as cintas pode gerar uma hipotensão, a gente chama de síndrome vasovagal. Então o corpo estava lá comprimido, apertado, depois ele relaxou. Na hora que ele relaxa, você pode ter desmaio, o teu corpo ele ainda pode estar nessa variância metabólica, ele pode ter desmaio também. A gente não está mexendo em vocês manipulando, doutor está ficando tudo preto, a gente tem que sentar e tudo mais. Se vocês entram no banho e acontece isso com vocês, vocês podem cair, vocês podem se machucar, vocês podem não ter tempo de falar, olha, a gente tenta fazer o máximo das coisas como? Sentado. Por quê? Ai doutor, estou sentindo mal. Pum, já deito na hora, não é? É verdade. Se acontecer alguma coisa de vocês desmaiarem, caírem, vocês podem fazer um trauma, podem fazer um trauma cefálico, podem ocasionar algo muito pior. Além de mesmo que você só vai cair, só vai escorregar no box. Qual que é a sua primeira reação? Se segurar. Você pode danificar a sua cicatriz e tudo mais. Um ponto. Qual é o outro ponto que a gente julga tentar segurar um pouco o banho? A cicatriz, mesmo a gente dando ponto interno, mesmo a gente dando pontos intradérmicos, mesmo a gente usando cola, ela vai ficar cada vez melhor se a gente diminuir a zona de tensão. Então, é uma camiseta. A nossa pele, o que a galera não entende muito, é que a nossa pele é um tecido igual a uma camiseta. Ela tem as fibras lá. Uma camiseta, se eu ficar aqui puxando, 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 eu vou alargar as fibras desse tecido. A pele, quando a gente une novamente, a gente está reconstruindo de maneira orgânica, e intrínseca, essas fibras. Se a gente ficar lá, tensionando, tensionando, essas fibras vão começar a alargar. É isso que faz o alargamento da cicatriz. Então, nos primeiros dias, a gente tenta segurar ao máximo, para que isso daí não ocorra e a cicatriz fique o mais bonito possível. É um pouco complexo, é um pouco longo, mas eu tento aqui ser o mais elucidativo possível, para que todo mundo compreenda aí, que esse vídeo possa ajudar aí a maior número de pessoas. Então, se você está assistindo, não esquece de deixar o dedo no like, compartilhar, se inscrever no canal deles aqui, né, e deixar a sua pergunta, se você tiver dúvida aqui, que eles mandam para a gente, a gente responde. Outra coisa é, na cicatriz, ali, o corpo, ele demora em torno de até 72 horas para fazer as primeiras camadas ali cicatriciais. Se a gente ficar molhando essa região, vai retardar esse processo. E o que vocês mais querem é antecipar esse processo. A Cris quer pôr o biquíni hoje para a praia. A gente está no último dia do ano aqui, para a gente já ir para o verão, correr para o verão. Você está com quantos dias? Dezessete dias. E a ansiedade por o biquíni? Bastante. A lingerie? Enorme. O Jean de inaugurar o parquinho. Então, se eu ficar retardando esse processo porque ela está molhando, ela não vai gostar. Além, mais uma coisa, da cola. Ela utilizou uma cola cirúrgica. Essa cola cirúrgica, ela tem um prazo ali, uma duração no organismo. Se eu tomar banho muito cedo, eu vou impedir com que aquela cola continue fazendo o seu processo de ação. Porque ela vai sair no banho. Agora, por último, vamos finalizar esse assunto para a gente ir para a próxima pergunta. Vamos lá. Doutor, eu tomei banho e eu não sequei bem direitinho a região, porque eu não posso esfregar. Está cicatrizando ainda, está muito cedo. Então, eu deixei ali. Humedeceu. Pode criar fungos, pode criar bactérias, pode criar uma série de coisas que a gente não quer. Então, a gente pede para segurar o banho o máximo possível. Hoje, existem cremes desses banhos autolaváveis. Eu brinco que é igual a lavar o carro, que você lava o carro a seco. Tem esses banhos a seco. Cabelo, a gente pede para ir no salão. Uma dica que eu gosto de dar para as minhas pacientinhas. Se você for minha pacientinha, você vai receber essa dica. Vou no salão, doutor. Geralmente, a cadeira do salão, ela te projeta para trás. Se você pegar a perna lá para baixo, você também vai esticar a sua cicatriz. Você pede para o pessoal do salão um banquinho, um palquinho, uma cadeira para você colocar a perna também. E aí, você conseguir jogar o corpo lá para trás. Então, a gente aqui não quer deixar vocês fedidos. O marido longe de vocês é bom. Que o marido fica longe do parquinho e vocês não ficam assim. Mas dá para se higienizar sim. Nos nossos pós-operatórios do retorno, lencinho umedecido, esses cremes de limpeza seco e tentar cuidar. Um outro ponto interessante da paciente de abdominoplastia é que tem um umbigo. O umbigo é cheio de pontinhos ao seu redor, por dentro. E ele é profundo. O umbigo de todo mundo é profundo. Olha o de vocês aí. Levanta a camiseta e olha o umbigo. É profundo. Pensa esse umbigo profundo com água ali na região. Isso vai impedir que você deixe ele bem sequinho e tudo mais. E pode proliferar bactérias, fungos e tudo mais. Maravilha? Acho que foi resolvido, Cris. Acredito, né? Bastante. O doutor respondeu top. É para ninguém ficar com dúvida. A mulherada aí está na dúvida por que algumas colocam com seis dias, outras com quinze. Por que a Cris não colocou ainda as placas? Pô, Cris. Vai, Cris. Não, estou brincando. Por que a Cris ainda não colocou as placas? As placas, para quem está habituado a vê-las, vai entender um pouco mais. Para quem não está, para quem está chegando agora e tudo mais, existem alguns modelos, alguns tipos de placas. Tem uma que parece um oito, parece um infinito e tem uma maior que é a placa do abdômen. Tem a placa do Cox, que é um triângulozinho. Alguns tipos de placa. Por que a gente aguarda, pede para esperar, para colocar as placas com 30 dias em uma cirurgia como a da Cris? Porque a Cris não está de placa ainda, por conta das cicatrizes. Então, lembra que vocês, eu falei sobre o banho que vocês questionaram? Se vocês não viram, volta um pouco, deve estar em algum lugar desse vídeo aqui. Mas, aqui, a nossa maior preocupação é com a cicatriz, né? Lógico, o resultado, ele é uma série de fatores. Às vezes, a cicatriz, a gente não consegue finalizar ele com a melhor do mundo. Às vezes, a pessoa não tem um processo de cicatrização muito bom. Mas, a gente tenta entregar o máximo de tudo. Então, a cicatriz é uma das maiores queixas, é uma das maiores preocupações dentro da cirurgia. Lógico, ficar assimétrica, ficar bonita, ficar acinturada, ficar magrinha, tudo isso é preocupação. Mas, a cicatriz, ela é muito importante. Se a gente antecede o uso da placa, se a gente libera vocês para usar a placa muito cedo, Essa placa, ela pode ficar roçando aonde? Bem nas cicatrizes. Então, vamos lá. Coloquei uma placa que é do tamanho do meu abdômen como um todo. Mas, eu operei as mamas. Eu tenho essa linha inferior da mama aqui, toda alterada. E é a linha mais preocupante dentro da cirurgia. Por quê? Porque ela está ligando um triângulo de pele. Ela está ligando duas pontas da mastopexia e a linha lateral. Triângulo dentro da medicina nunca é bom. Por quê? A vascularização periférica, vascularização superficial lá da pontinha desse triângulo, Ela é mais difícil, ela é mais restrita. Então, para a cicatriz ficar bem bonitinha na união de três pontos aqui, já é mais difícil. Se eu ainda deixar uma placa roçando ali, eu não vou deixar aquelas camadas cicatrizarem. Ela vai ficar friccionando ali, automaticamente isso pode prejudicar a cicatriz. No abdômen, a mesma coisa. Eu tenho uma linha de tensão no abdômen, que ela não é a união de três pontos. Ela só é de dois. Porém, mesmo assim, ela é uma extensão muito longa. Geralmente, ela vai de cristilíaca a cristilíaca. Se eu deixar uma placa ali roçando, ela também pode abrir e vai prejudicar o nosso resultado final. Além da própria cristilíaca. Porque a placa, ela é como um todo, ela é reta e ela é para ser dura. Por isso que ela é uma placa. Na cristilíaca, se eu ficar roçando ali, eu posso prejudicar aquela região e os pontos daquela região. Isso não vai levar a um resultado estético no final. E a gente tem que lembrar que a mulherada, principalmente a brasileira, sabe o que ela gosta? Biquini mais! Bem, menina do mundo! E aí, se a gente não tiver uma boa cicatriz, ela vai ficar aparente e aí vai incomodar no uso do biquíni. E vai incomodar no verbo, que eu acho que é o resultado melhor. Eu estou só esperando para usar meus biquíni tudo novo, que eu comprei, não vou poder usar agora. Eu vi até o G.E. usando o seu biquíni. Que coisa ruim, né? Mas é o que preocupou bastante, né? A cicatriz ficar fininha e a gente conseguir usar esse biquíni que a gente tanto gosta. Isso, você vai esconder dele o biquíni, né? Vou, né? Na verdade, nunca mexe com nada, né? Galerinha, por hoje é essas dúvidas que nós vamos responder e amanhã tem mais! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!